Oi, 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 pessoal, tudo bom com vocês? Eu vim aqui trazer um assunto que eu perguntei pra vocês lá no Instagram. Semana passada eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, perguntando pra vocês o que vocês achavam sobre perfil pessoal e perfil profissional lá no Instagram e Facebook também, né, abrangendo redes sociais. Se podia ser coisa misturada ou se deveria ser totalmente separado, tipo assim, no perfil profissional não pode colocar nada do pessoal, entendeu? No pessoal até pode colocar o profissional, não tem problema, né, você com seus amigos e tal. E aí eu perguntei o que o pessoal achava, tô ali com um bolo de folhas, foram muitas pessoas que responderam e as opiniões foram bem variadas. Tinha, eu acho que foi sessenta e poucos por cento dizendo que sim, pode ser misturado e trinta e oito mais ou menos, sei lá, não sei exatamente, depois eu olho lá no Instagram e falo certinho pra vocês. Dizendo que não, que não pode misturar de jeito nenhum o pessoal e o profissional tem que ser separado. E aí eu até fiz uma live lá, foi uma live maravilhosa, fiz, assim, de surpresa, a Patriene entrou na live e eu perguntei se ela queria participar, perguntar, conversar ali e ela aceitou e a gente conversou, só que eu não consegui salvar essa live. Não consegui mesmo, gente, pesquisei no YouTube, tentei baixar programinhas no celular e nada, nada salvou essa live. E aí eu falei, tá, vou gravar um videozinho lá pro canal pra eu trazer a minha opinião, tá, que é a minha, não estou dizendo que é a mais certa. E as coisas que eu tenho pesquisado, porque eu tô pesquisando muito Instagram pra negócios, Instagram... A forma certa, né, da gente tá crescendo e abrangendo mais pessoas no Instagram. Uma das coisas que, num dos vídeos que eu vi, que o, o, a pessoa falou, acho que foi uma menina, se eu não me engano, foi no, no canal do e-commerce na prática. Ela falou no seguinte, que rede social, as pessoas vão na rede social pra, não pra comprar nada, vão pra socializar, né, pra ver o que tá acontecendo e tal. Se, por acaso, se eu coloco lá um produto e ela encontra, ela vai se interessar, né, se ela estiver procurando por aquilo. Mas se ela quiser mesmo comprar alguma coisa, ela vai no Google, ela vai direto em sites, se é artesanato, ela vai no Elo 7, vai em qualquer local. Mas ali ela tá interessada em socializar. Se eu coloco só coisas de produto, 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 trabalho, 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 não coloco nada além, aquilo pode ficar enfadonho. Se fica enfadonho, ela não vai comentar, ela não vai curtir. E aí, o Instagram ou o Facebook entende que ela não tem interesse nas nossas postagens, no que a gente fala. E aí, ele não começa a entregar mais o nosso conteúdo pra essas pessoas. E, em consequência, depois, elas acabam deixando de seguir. Tem muita gente que tem o perfil só profissional e dá muito certo. Nunca apareceu, nunca coloca lá e dá muito certo. Mas tem muita gente também que tem o perfil profissional e coloca algumas coisas no dia a dia, o que que tá fazendo. E aí, também, bomba de gente lá seguindo, porque a gente tem interesse em saber como é a vida da outra pessoa. Uma coisa que eu achei muito importante na live com a Arteira Patriene, A Patriene falou assim, nós somos figuras públicas. Somos. A gente faz o nosso artesanato, a gente faz o nosso biscuit, cada um aí no seu ramo, mas a gente é figura pública. As pessoas veem o nosso trabalho, as pessoas se inspiram na gente. Mesmo você que tá começando, assim foi o que a Patriene falou e eu concordo com ela. Mesmo quem tá começando, faz um trabalhinho, fica lindo, inspira outra pessoa que ainda não faz e quer entrar no ramo. Então, todos nós estamos sempre inspirando alguém. E se a gente posta alguma coisa do nosso dia a dia, talvez a gente dá força pra pessoa poder vencer, às vezes, os obstáculos que elas estão passando. Às vezes a gente pensa que é só a gente que tá passando aquilo. Gente, quantas vezes que eu passava aqui uns problemas, noite, sem dormir, e encomenda dava errado e eu achava, cara, é só comigo. Quando eu fui vendo, não. É uma realidade de todas nós, todos nós artesãos, né? Uma coisa também que eu falei, é que nós somos a cara da nossa marca. Vou dar uma explicação básica pra vocês. Tipo assim, camisa. Camisa é um produto. E tem muitos locais que vendem camisa. E tem camisa de todas as marcas. Nós somos a cara da nossa marca. Nós somos a marca. O meu nome, Regiane Kézia, é o nome da minha marca. Eu faço biscuit. Biscuit, tem um monte de biscuit por aí. Mas tem o biscuit da minha marca, Regiane Kézia. Tem o biscuit da sua marca. Cada biscuit tem a sua marca. Então, a gente tem que mostrar a nossa cara. Mostrar como a gente trabalha. Mostrar como a gente faz. Mostrar um pouquinho da gente pra passar credibilidade pro nosso cliente. Porque, pensa bem, eu já entrei em muitos perfis, falei inclusive isso na live, que não tem foto nenhuma da pessoa. Não tem o nome da pessoa, só tem ateliê, sei lá o que, nome aí. E fotos de trabalhos, 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 trabalhos. Os trabalhos podem ser lindos, mas eu não sei nada a respeito daquela pessoa. Eu não conheço ela, eu não sei a índole. Vai que eu pago os 50% e depois a pessoa não me entrega nada? Vai que são fotos que pegaram lá e colocaram, entende? Quando você mostra, não no seu feed, você não vai ficar mostrando lá no seu feed. Mas nos seus stories. Você for postando um pouquinho do seu dia a dia, o que você tá fazendo, como você se organiza. Às vezes o cliente não faz biscuit, mas ele não sabe qual é o processo do biscuit. E ele vê ali você modelando, fazendo alguma coisa, ele fala, olha, é assim. Aí ele começa a entender por que a gente pede um prazo pra secagem, por que a gente pede um prazo pra montagem. Entendeu? Então, eu acho que é isso. A gente deve mostrar a nossa cara assim. Não mostrar, gente, não misturar assim totalmente. Eu não vou colocar uma foto de biquíni, eu não vou colocar uma foto no meio de uma balada. Eu não tô dizendo que isso é errado, mas eu tô dizendo que pra um perfil profissional, foto de biquíni, a não ser que você venda biquíni, né? Então, é isso. Essa é a minha opinião. A live lá foi maravilhosa. Gostaria muito de ter salvo ela, mas não deu, né? Quem sabe a gente faz uma outra live com a Patriene. E é isso. Essa é a minha opinião sobre se a gente deve juntar ou não. Outra coisa que a Patriene falou também. É ela falando sobre ela e eu falo a mesma coisa sobre mim. Eu não tenho como gerenciar mais perfis. Entendeu? Se eu faço um pessoal e um profissional, pra responder o profissional já é difícil. Pra responder o pessoal, às vezes dá aquela confusão e a gente não consegue gerenciar. Se a gente tiver domínio sobre o que a gente vai postar, não se exceder nas coisas que a gente vai postar, eu acho que é super viável ter só um perfil. Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo a opinião de vocês. E é isso. Beijo. Tchau.